O Zé, que isso? Esqueci até a luz aqui, Zé, de rocha, esse bagulho tudo ligado. Do nada, Zé, o Lil Peep lançou foi um álbum, Zé. Você tá ligado? Então, se não tá ligado, então você vai ficar ligado aqui agora, tá ligado? Lil Peep lançou foi um álbum lá, vem aqui, as minhas encheu o saco, não são descreta. Fé da puta. Merda, cita, descreço, sábado. Vou trazer pra vocês aí o react da nova música do Lil Peep, que leva o nome de Benjum. Se não me engano, a tradução disso aqui é Bélgica, né, mano? Então, possivelmente, deve que foi gravado na Bélgica. Vamos ficar aí, tá ligado? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo, não deixe de me seguir nas redes sociais, segue lá lá. Primeiro link na minha loja de iPhone, diretamente dos Estados Unidos, tudo certinho lá pra vocês. E segundo link, meu canal de vlogs. É nóis e vamos começar aí agora com o Lil Peep Benjum. Lil Peep Benjum, deixa eu ver isso aqui. Em sentido a Bruxelas. Vamos ver. Ó, os caras tem muita filmagem do Lil Peep. Se você sabe, ó E aí, mano? Ó, ó, ó 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pegadinha do Lil Peep da hora, hein, Zé O cara era pica, né, mano Olha, ele já tinha cantado essas músicas antes, tá ligado? I'm at the door, I notice you hear it, girl, answer the door You don't mind it, I don't mind it at all, at all You act kind, I don't act kind at all I ask myself, why am I talking like this? Ask yourself, do you deserve this treatment? No one deserves this treatment Pode escrever Ó, beatzinho característico do Lil Peep, Zé Ó, o moleque era bravo, né, mano Don't you hear me? Yeah, you don't mind it, I don't mind it at all You act kind, I don't act kind at all Yeah, I ask myself, why am I talking like this? Caralho, gostei desse clipe, mano, da hora A música também é muito boa Tchau, tchau, tchau I was on my own, through the past too much I haven't seen a friend's face, in too long I'm on my own, that's what I know it's up All that shit, all that shit, all that shit that'll fuck me up Caralho, da hora demais, mano Foda Que da hora, mano Yeah, man, but none of that's like, you don't get here without working really fucking hard, so Once you hear, you're like, fuck, I've done so much And then, like, there's been so many, you know, sleepless nights and shit That it took to get here, so, like, you're not really surprised about that Man, it was cool, right, man Yeah, but, yeah, it's like that Like, are you really surprised that you're here? No Pode crer Vou comentar pra vocês aí agora o que eu achei do som Beleza, rapaziada É uma coisa que eu queria comentar com vocês, tá ligado? Eu vejo que essas coisas póstumas do Lil Pip, tá ligado? Póstumas é porque vieram depois que ele era morto, tá ligado? Mas, enfim As coisas póstumas do Lil Pip, particularmente pra mim, eu vejo mais bem trabalhadas do que as de XXXTentacion, tá ligado? Sendo bem sincero pra vocês, minha opinião, tá ligado? Clipes muito mais bem elaborados, tá ligado? Mas também, talvez, não seja um fato deles, tá ligado? Porque, tipo assim, as vezes o X nem tinha tanta filmagem, tá ligado? E guardada e coisas do tipo Essa é a real, mano Então, assim Vamos ver como é que vai ser, tá ligado? Mas eu, particularmente, gostei muito desse bagulho Gostei muito da forma como foi apresentado, tá? Tipo, o som, o beat e tudo mais É um som, pra mim, muito daora, velho Gostei muito, achei legal demais Curti a pegada como saiu E várias outras paradas, mano Acho que Lil Pip é foda e não tem o que negar, não, tá ligado? Mas comenta aqui embaixo se vocês gostaram também, né? Se vocês acharam daora o som, não curtiram? Gostaram disso? Não gostaram daquilo? É muito importante a opinião de vocês Já comente aqui embaixo Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo O primeiro link é minha loja de iPhone Diretamente dos Estados Unidos iPhone de vitrine lacrado Tudo lá pra vocês E segundo link nada mais é aqui O meu canal de vlog de código de Free Fire É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo